A gente sabe que renda fixa é emprestar o dinheiro. Mas sabia que existe uma forma de você emprestar dinheiro para o seu banco? Esse é o CDB e é dele que eu vou falar agora no Coringa Econômica. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E para você nunca mais esquecer, pense o seguinte. Quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para o seu banco e recebendo juros em troca. Essa remuneração em forma de juros pode ser tanto pré-fixada quanto pós-fixada. A pré-fixada, como a gente já sabe, desde o começo da operação, a gente já sabe quanto vai receber. Já o CDB pós-fixado é o mais difundido aqui no Brasil. E é aquele que sua rentabilidade muda dependendo de um indexador, que no caso do CDB é o CDI. Por exemplo, quando no banco nosso gerente oferece um CDB 9,8 do DI, isso quer dizer que aquele é um CDB pós-fixado que paga 98% do que render o CDI. Como você já sabe, o CDI é o juros que um banco cobra para emprestar dinheiro para outro banco. Mas aí você deve estar se perguntando. Qual é a vantagem de eu emprestar o meu dinheiro para o banco? A principal vantagem é o baixo risco. Se você emprestar o seu dinheiro para o banco e ele tiver qualquer problema, o governo garante até R$ 70 mil aplicados por CPF em CDB. Já as desvantagens são os impostos. Se você deixar seu dinheiro menos do que 30 dias aplicado em CDB, vai incidir o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Além disso, no CDB também incide o Imposto de Renda. E quanto menos tempo você deixar seu dinheiro aplicado, mais você vai pagar para o leão. Só para vocês terem ideia, essa tributação funciona da seguinte forma. Se deixarmos o dinheiro aplicado até 6 meses, pagamos 22,5% de Imposto de Renda. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5% de Imposto de Renda. E mais do que 2 anos, só 15% de Imposto de Renda. Então, essa tributação beneficia quem deixa mais tempo o dinheiro aplicado. E um detalhe importante, os bancos muitas vezes oferecem CDBs que pagam uma maior rentabilidade. Mas com uma condição, você precisa deixar o seu dinheiro aplicado por um período mínimo, que é acordado entre você e o banco no começo da operação. Esse tipo de produto vale muito a pena para quem pensa no longo prazo. Então, galera, vocês entenderam. Investir em CDB é emprestar o dinheiro para o banco e receber os juros em troca. Essa remuneração pode ser pré-fixada ou pós-fixada. E aqui no Brasil, a mais comum é a pós-fixada. Mas não esquece, quanto mais tempo, menos impostos. Eu sou Murilo Wozniak e a gente se vê no próximo Coringa Econômico, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho